Bem meus amigos, vamos dar aqui início então a esse vídeo. Na verdade o serviço já foi iniciado um dia anterior. Nós viemos aqui, instalamos o gabinete dentro do vão. Como vocês estão vendo aí, tem a sapata e as muretas das laterais feitas em alvenaria. E aí a gente tem a medida do vão entre a sapata, que eu descobri que em outros lugares do país, o pessoal costuma chamar por outro nome essa peça aqui, mas acabei já esquecendo o nome. Eu vou lembrar e vou pôr escrito aqui na tela o nome, como o pessoal chama. Então tem a sapata, o vão entre a sapata e a pedra, geralmente sempre oscila o vão. Então vou dar um exemplo aqui, não lembro de cabeça qual é a medida que está dando aqui, mas o exemplo seria mais ou menos assim. Vamos supor que aqui dá 70 centímetros de altura, o vão entre a pedra, a sapata e a pedra, e lá do outro lado pode estar dando 71. Um exemplo, né? Então como é que geralmente a gente faz? A gente pega a menor medida do vão e fabrica esse gabinete pela menor medida, tá? E aí a gente vem e encaixa o gabinete aqui dentro desse vão. Vai ficar a fresta aqui em cima, entre o gabinete e a pedra. Só que essa fita de bordo que vocês estão vendo aqui em cima, que eu chamo essa peça aqui em cima, que é essa ripa que vai entre a pedra, eu chamo de testeira, né? Costumo, sempre chamamos ela de testeira aqui na região. Então ela vem sem a fita de bordo. E essa fita de bordo eu colei aqui na casa do meu cliente. Porque daí eu encosto a fita de bordo por debaixo da pedra e aí como vocês podem ver, ó, não fica nenhuma fresta, nenhum vão, né? Ela fica certinho. Porém a madeira não, a madeira ela vai ficar, né? Tudo fora, tudo irregular aqui, porque nós fabricamos o gabinete menor, pela medida menor do vão, fabricamos ele menor, tá? Então lá na marcenaria o que acontece? O que a gente traz filetado? A gente traz com a fita de bordo aqui colocada, da medida da testeira pra baixo, ela já vem toda com a fita de bordo aqui pra casa do cliente, tá? Aqui, esse lado aqui já é um outro caso que nós vamos conversar depois. E essa fita de bordo aqui de cima, nós instalamos na obra pra poder facilitar a instalação, tá? Como é que eu faço aqui também a respeito da gente tirar a medida desse gabinete? Vamos supor que a sapata, ela tem aqui a profundidade de 55 centímetros, seja a profundidade da sapata, que é essa peça aqui de alvenaria, correto? Aqui também, tá? Vamos supor que vocês estão vendo que elas são tudo na mesma profundidade. Então ela tem 55 centímetros de profundidade, eu sempre fabrico a caixa do gabinete com 1 centímetro e meio maior na profundidade, tá? Ou seja, se ela tem 55 centímetros a profundidade da sapata, o gabinete eu vou fabricar com 56 centímetros e meio. E aí, meus amigos, o que eu faço? Eu engrosso a base por debaixo, vocês estão vendo que aqui ela está com 3 centímetros de espessura, porque aqui embaixo é um engrosso, que é da espessura de 1 centímetro e meio, também a profundidade de 1 e meio, ou seja, é um quadrado, né? 1 e meio por 1 e meio. E na lateral aqui, também. Por quê? Porque aí eu venho, encosto o gabinete dentro do vão, e todo esse engrosso vai acabar encostando aonde? Na alvenaria, dando o acabamento, conforme vocês estão vendo aí. Muitas vezes pode acontecer que a parede da lateral esteja fora de plumo, aí embaixo ele encosta e em cima fica aberto, fica um vão grande, uma fresta, né? Ou pode ser que esteja ao contrário, fora de plumo ao contrário. Então, encosta em cima e embaixo abre um vão. Aí, nesse caso, aconteceu, por exemplo, aqui na casa aqui do meu cliente, aí sim eu venho e colo uma fita de bordo novamente na lateral para poder esconder essa diferença do vão aí. Porque se eu passar uma massa, com certeza, com o tempo ela vai secar e vai estar trincando, tá, meus amigos? Então, aqui a gente tem um acabamento diferenciado. Vocês estão vendo aí, ó, costumam fazer o acabamento na meia esquadrinha, entendeu? E aqui, eu vou estar colocando aí na descrição a foto desse local aqui sem o gabinete, como é que estava antes. Então, vocês vão ver que aqui tem uma parede de alvenaria. Então, o que eu fiz? Eu fabriquei essa peça até aqui, o gabinete, correto? Onde vocês estão vendo o 15 aqui, da lateral. Ficando um meio centímetro para dentro, afastado dessa parede aqui de alvenaria. Ou poderia até ser um centímetro e meio, não tem problema. Aí é você que vai dar o desconto. Aí eu vim e instalei essa outra peça aqui. Essa peça, os amigos estão reparando que ela entra para dentro do vão lá, correto? Então, esse gabinete aqui, eu tive que fazer uma forma de instalar ele dentro do buraco, ou seja, aí dentro do vão. Porque se eu trouxesse essa peça montada, como que eu ia encaixar ele lá dentro lá? Por conta dessa mureta que tem aqui, né? Vocês vão ver aí na foto. Então, aqui, eu utilizei o sistema com dispositivo VB, ó. Tá vendo? Na parte de cima aqui, tem uma cantoneira, tá? Unindo aqui. E aqui também eu coloquei cantoneira e cantoneira também por dentro. Tá? Então, aí eu vim por dentro lá e parafusei essas cantoneiras montando o quadro aqui da frente. Tá, meus amigos? Aí, ficou o buraco aqui, o vão entre essa peça e essa peça aqui. Tirei a medida exata, cortei o fechamento e coloquei aí, ó. Parafusei ela, tá? Por dentro lá, eu também parafusei. E aí, na hora que a gente passar aí a massa acrílica ou então um PU branco, vocês podem ver que não dá nem para perceber. A frente desse porta-lata aqui, eu vou fazê-la sendo como uma frente meio falsa. Cobrindo boa parte dessa frente aqui. Os amigos vão ver na hora da instalação aí. Tá? Então, acho que as dúvidas que os amigos mandaram lá no grupo de WhatsApp, no grupo de apoio, foi basicamente essas. Aí, eu prometi que eu ia estar gravando e está demonstrando como é que foi feito a instalação aqui. Tá? Que nem vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é engrossado também, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar por debaixo. Tá vendo? Então, aqui é o 15 milímetro da base e aqui é só um engrosso que tem 15 de espessura e 15 a profundidade aqui. Por quê? Porque a profundidade desse armário foi feita um centímetro e meio maior do que aquela profundidade da base lá. E também referente aqui às laterais da alvenaria. Isso aí, meus amigos. Deixa eu trabalhar agora um pouquinho e a gente já retorna nesse assunto aí. Hoje vai ter também um negócio que vai ser bem legal de demonstrar aqui que é como colocar as frentes de gaveta na obra. Geralmente, eu já trago isso aqui pronto. Muito raro eu fazer isso que eu vou fazer aqui. Então, vai ser legal que vai dar pra gente poder demonstrar um assunto também que ainda não tinha abordado no canal. E poder estar demonstrando aos amigos uma forma que eu faço pra poder colocar as frentes de gaveta quando as gavetas já estão com fundo. Na marcenaria é fácil porque daí quando não está com a pedra aqui em cima o gabinete solto e as gavetas sem o fundo a gente vai por cima e usa o pinador pneumático e pina por dentro pra segurar as frentes de gaveta. Mas nesse caso aqui vou usar uma outra técnica que a gente vai estar demonstrando aí. Tá bom? Vamos lá. A gente já retorna aí no vídeo. Tchau. Tchau.